Olá, meu nome é Gabriel, eu sou editor, roteirista e narrador aqui no canal Estilo de Vida USA. Se você ainda não me conhece, muito prazer, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e se inscreva. Não é novidade pra ninguém que no Brasil se pagam impostos excessivos principalmente em carros. E também não é novidade alguma que nos Estados Unidos os carros são algo muito mais acessível. Mas nesse vídeo, nós vamos te mostrar 5 carros que vão te deixar pasmo, pois custam menos de 10 mil dólares nos Estados Unidos. Nos tempos atuais, quando esse vídeo está sendo feito, no primeiro trimestre de 2022, o dólar está em torno de 5 reais. Então vamos supor que nós temos um orçamento de 10 mil dólares, que é 50 mil reais, e vamos comprar um carro, no Brasil. Aqui vão algumas de nossas opções. Agora, vamos fazer essa mesma simulação nos Estados Unidos? BMW 550i Enquanto no Brasil, uma BMW usada custa o mesmo que um carro novo, lá nos Estados Unidos é bem comum achar esse modelo, ano 2008, por cerca de 8.900 dólares. Essa máquina alemã possui cerca de 360 cavalos de potência no seu motor V8. E para muitos brasileiros, esse é um carro dos sonhos. Audi S4 Esse é mais um alemão que aparece na lista. Tem motor V8, 340 cavalos de potência. Além disso, possui o sistema 4 AWD e transmissão automática com 6 velocidades. Essa versão pode ser encontrada no mercado americano por 8.950 dólares. Claro, os preços podem variar um pouco. Jaguar XJS Enquanto no Brasil, o Jaguar é praticamente desconhecido, nos Estados Unidos é um carro bastante comum. O Jaguar XJ Vanden, fabricado sobre o chassis do X350, é um modelo super elegante e chama muito a atenção quando passa nas ruas. Seu motor é V8 e conta com 294 cavalos de potência. O modelo 2006 é facilmente encontrado nos Estados Unidos por cerca de 9.000 dólares. Dizem que a sensação de andar num carro desses é quase indescritível. Audi TT Já ouvi dizer que Audi TT era carro de youtuber. E sim, talvez ele seja o mais famoso desta lista. Este é outro alemão que mistura elegância e potência. E pode ser encontrado nos Estados Unidos no modelo 2001, à venda por 8.000 dólares. Essa máquina tem motor 1.8 e 225 cavalos de força. Infiniti G35 Meus amigos, o preço de um Infiniti no Brasil é melhor não ser mencionado neste vídeo. É muito mais legal falar sobre ele nos Estados Unidos. Lá, o modelo sedã G35 do ano 2005 pode sair por cerca de 9.500 dólares. Não sei nem se você compra as quatro rodas dele no Brasil com esse valor. E convenhamos, é um carraço. Não pode ser considerado um super esportivo, mas tem seu motor V6 e 280 cavalos. Então foi isso meus amigos, antes de encerrar, eu gostaria de pedir para que você se inscrevesse, deixasse seu like e ativasse o sininho, para ser notificado de quando sair o próximo episódio. Eu gostaria também de sugerir que você desse uma passadinha lá no nosso canal. Lá tem muito conteúdo sobre os Estados Unidos. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.